Bom, das variantes da enxaqueca, nós temos a migrânia oftalmoplégica, na qual durante o evento o indivíduo apresenta alterações no olho, principalmente do terceiro nervo craniano, que é o óculos motor, então pode existir pitose, que é a queda da pálpebra, pode existir alterações pupilares, pode existir alterações da mobilidade do olho, principalmente os movimentos que excluem a virada do olho para o lado de fora, que isso é abducente, então normalmente essa aí é conhecida como migrânia oftalmoplégica, não é muito comum. É óbvio que isso aí requer uma investigação, você não pode aferir que trata-se de uma migrânia oftalmoplégica sem exames de imagem, enfim, você tem que investigar porque você pode estar diante de outros problemas. Uma outra forma de migrânia é a migrânia basilar, na qual o indivíduo ele apresenta algumas vezes alterações de fala, desartria, alterações da capacidade de falar por conta de incoordenação cerebelar, alterações da marcha e ataxia. A ataxia é uma incapacidade às vezes de conseguir deambular de forma adequada, de conseguir movimentar os braços de forma coordenada. Então essa seria a migrânia basilar. E a outra seria a migrânia hemiplégica, mas não é a familiar, é uma variante da migrânia na qual o paciente durante ou após o evento ou um pouco antes, ele tem um lado do corpo que fica normalmente mais fraco ou com uma sensação forte de formigamento e mais raramente paralisado. É óbvio que essas variações da migrânia, elas requerem investigação, não dá para fechar diagnóstico achando que você vai, olha, é uma migrânia hemiplégica, tudo tal. Bom, tudo bem, você pode até fechar o diagnóstico, mas primeiro você investiga, faz ressonância, anjo, ressonância, enfim, o que tiver indicado, o que o seu feeling sentir, o que tiver visto, o que você tiver avaliado no exame físico. Muitas vezes o paciente, ele apresentou o sintoma e quando você chegou para avaliá-lo, ele não está apresentando mais, mas isso não significa que você não teve, não deva investigá-lo, porque ele pode estar apresentando, na verdade, um ataque isquêmico transitório. Então, avaliar carótida, ritmo cardíaco, ver se não tem fibrilação atrial, ver se não tem alguma lesão cerebral que possa justificar isso aí. Bom, no próximo vídeo nós iremos falar a respeito do tratamento da migrânia. Foi um prazer em falar com os senhores.